Drops de leitura Um oferecimento, editora da Unicamp A Sem Flor, a poesia de Paulo Leminski, publicado pela editora da Unicamp em parceria com a editora UFMG, é um estudo detalhado de cada fase da obra poética leminskiana. O livro, que parte da dissertação de mestrado do autor Fabrício Marques, ganha nova edição revisada e estendida, que traz textos inéditos e essenciais para um estudo aprofundado do trabalho do poeta. Fabrício Marques é jornalista, mestre em teoria da literatura e doutor em literatura comparada pela Universidade Federal de Minas Gerais. Foi finalista do prêmio Jabuti pelo seu livro de poesias A Fera e Completude e estuda, em A Sem Flor, as complexidades da poesia do curitibano Paulo Leminski, que completaria 80 anos no dia 24 de agosto de 2024. A obra revela ao leitor como o poeta sintetizava, sempre em poucas palavras, suas influências concretistas, tropicalistas, orientais e semióticas, em uma poética símbolo do encontro entre o rigor e o acaso. A Sem Flor, a poesia de Paulo Leminski, está disponível na livraria ou no site da editora da Unicamp. Drops de leitura Um oferecimento, editora da Unicamp.